Oi pessoal, tá começando uma nova edição do Geek Record News. E o programa de hoje chega com um monte de lançamento nos cinemas e também nos streamings. Nas telonas, a grande estreia é Jungle Cruise, longa protagonizado por Dwayne Johnson e Emily Blunt. A gente sabe que muitos filmes são inspirados em livros, games, histórias em quadrinhos. Mas você já imaginou um filme inspirado em um parque temático? A ideia arriscada já deu certo uma vez com Piratas do Caribe. E misturando elementos da franquia de sucesso, além de trazer referências de outros clássicos como Indiana Jones, o novo longa da Disney, Jungle Cruise, tem como inspiração uma das atrações mais antigas dos famosos parques do conglomerado. Os brinquedos da atração de mesmo nome existem há mais de 60 anos. Eles foram inaugurados em 17 de julho de 1955, na Disneylândia da Califórnia. No live action que estreou essa semana, o público vai acompanhar as aventuras dos irmãos Lily e McGregor, que procuram pela mística árvore da vida, com poderes de cura. Na missão, eles contam com a ajuda de Frank, o capitão do barco amaldiçoado Laguilha. A história se passa em 1930, no Brasil, mais especificamente na Floresta Amazônica. É claro que a jornada até esse artefato capaz de mudar a humanidade não vai ser nada fácil. O trio enfrenta vários perigos, desde animais selvagens até forças sobrenaturais. Estrelado por Dwayne Johnson, Emily Blunt e Jack Whitehall, Jungle Cruise já está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. E no Disney Plus, através do Premiere Access, que exige um pagamento extra pelo conteúdo. O longa estará disponível para todos os assinantes sem custo adicional no dia 15 de setembro. A dupla explosiva está de volta. Depois de se juntar a um assassino de aluguel, o guarda-costa Michael Bryce resolve tirar uma licença temporária do trabalho. Mas logo ele é levado de volta a ação pela esposa de Darius, o antigo cliente de Bryce. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A mafia tirou o meu marido. Dessa vez, a missão é resgatar o assassino de um grupo mafioso, liderado por um homem louco e vingativo. O trio enfrenta uma trama cheia de perigos, muita confusão e, como o nome sugere, muita explosão, é claro. Com Brian Reynolds e Samuel L. Jackson nos papéis principais, o que não falta é risada. O elenco ainda conta com outros grandes nomes do cinema, como Antônio Bandeiras, Morgan Freeman, Salma Hayek e Richard E. Grant. Dupla explosiva 2 e a primeira dama do crime já está disponível nas telonas de todo o Brasil. E tem uma superestreia para quem é amarrado no gênero suspense. O filme Tempo é a nova aposta do aclamado cineasta indiano M. Night Shyamalan. A história acompanha as férias de uma família em uma ilha tropical paradisíaca. Mas a tranquilidade promete durar pouco. Quando eles descobrem uma praia deserta, algo estranho chama a atenção. Todos os frequentadores começam a envelhecer rapidamente. A família, então, vai precisar descobrir como parar esse pesadelo e impedir que a vida deles acabe em questão de minutos. O longa é uma adaptação livre da graphic novel Suncastle, lançada pelo francês Pierre-Eoscarlevy e pelo suíço Frederic Peters em 2011. Mas ela acabou morreu. Espera, onde estão os filhos? Trent! Carol! Vem aqui! Ei, você viu meus filhos? Mãe? Eu estou aqui! A produção ainda traz um elenco de peso, como Gael Garcia Bernal, Vicky Cripps e Alex Wolff. Pai, por que você me olhe assim? O que está acontecendo conosco? Meu Deus, eu só me tornou seis, duas semanas atrás. O filme já está em cartaz nos cinemas nacionais. Mas não se esqueça de seguir todos os protocolos de segurança contra o coronavírus. Use máscara e passe álcool em gel nas mãos. Depois, vem contar pra gente o que achou. Nós temos que ir embora da speech. As pessoas estão escutando, vão assim. Se ela faz isso para os leis, ela pode ter uma chance. Por que ela está stopando? Por que ela está stopando? Can I wake up? Wake up! Eles precisam saber o que esse lugar faz. Eu não sei! Você está mentindo! Olha! O que é isso? A mensagem. Nós não nos separamos. Nós não nos separamos. Nós nos conectamos com algo maior. Oh, não. Nós estamos aqui por uma razão. Jean-Claude Van Damme está de volta em uma superprodução da Netflix. O astro que ganhou o mundo ao estrelar grandes filmes de ação nas décadas de 80 e 90 é protagonista de O Último Mercenário. Nesta história, Van Damme interpreta um ex-agente do serviço secreto da França, chamado Richard, que após anos de trabalho, decide se transformar, obviamente, em um verdadeiro mercenário. Só que as coisas vão mudar drasticamente para o protagonista assim que ele descobre que seu filho está envolvido numa confusão daquelas com a máfia. Tudo porque o garoto acabou sendo acusado, injustamente, por tráfico de drogas. Para salvar a vida de Archibald, o ex-agente busca ajuda com os antigos contatos. Além de contar também com o apoio de uma equipe duvidosa, formada por alguns adolescentes e até mesmo por um burocrata que não bate bem das ideias, não. O filme de ação, como já deu para perceber pelo trailer, traz ainda muitas cenas engraçadas. O Último Mercenário já está disponível na Netflix. Ótima pedida para quem adora um bom filme de ação com uma pegada de anos 80. Foi revelado na última terça-feira. E agora o trailer de Ghostbuster, mais além. Ela é uma menina nerdzinha esquisita. Acho que uma casa nova podia ser uma oportunidade de recomeçar. Só queria que ela não se metesse em furadas. Ainda dá tempo. E um dos pontos mais interessantes do novo filme é que ele vai continuar a história do Caça Fantasmas, original de 1984. O trailer divulgado pela Sony Pictures, empresa distribuidora do longa aqui no Brasil, traz os irmãos Phoebe e Trevor conduzindo o consagrado veículo na busca pelas assombrações. A produção conta também com o retorno da atriz Segunda River, no papel de Dana Barrett. Nessa nova aventura, os irmãos Phoebe e Trevor, junto da mãe, se mudam para uma pequena cidade, onde lá descobrem ter ligações com os Caça Fantasmas originais. Além disso, eles ainda se deparam com um legado até então secreto, deixado pelo avô. Dirigido por Jason Heitman, o filme traz o diretor do longa original de 1984, Ivan Heitman, como um de seus produtores. Jason, obviamente, é filho de Ivan. No elenco ainda estão Carrie Coon, como a mãe solteira dos irmãos, e Paul Root, como um professor da região. Ghostbusters Mais Além está com o lançamento marcado no Brasil para o dia 11 de novembro deste ano. Segura a ansiedade, hein? Os Caça Fantasmas, estamos prontos para acreditar em você. Já fechamos. Enfim, a espera acabou. A segunda temporada de Alder Banks acaba de chegar a Netflix. A série adolescente é um enorme sucesso de público e a continuação estava sendo muito pedida pelos fãs. A primeira temporada compõe a história de dois grupos de jovens, pobres e ricos, que vivem em uma ilha, quando o protagonista, John B., convoca amigos para saírem em busca de um tesouro que está ligado ao desaparecimento do pai dele. Após segredos serem revelados e John se apaixonar por Sarah, os dois sobrevivem a uma tempestade e fogem para as Bahamas. Bom, eu te garanto que os novos episódios prometem muitas reviravoltas nessa história, viu? John B. foi criada por Shannon Burke e pelos irmãos Jonas e Josh Pate e é protagonizada por Chase Stokes. A maioria do elenco retorna para o segundo ano da produção. Novos personagens também devem ser apresentados. Se você ainda não conhece a série, corre para a Netflix maratonar. A primeira temporada conta com 10 episódios. Ele já foi fisiculturista, governador da Califórnia e até hoje continua estrelando grandes produções. Você sabe de quem eu estou falando? O homenageado no nosso quadro de curiosidades dessa vez é o ator Arnold Schwarzenegger, um dos aniversariantes da semana. Você provavelmente já passou do horário de dormir quando criança para ver algum filme de ação estrelado por Arnold Schwarzenegger, não é mesmo? Ícone das décadas de 80 e 90, Arnold completou 74 anos de idade nessa semana. E para festejar essa data tão importante, você confere agora seis curiosidades sobre a vida e a carreira do ator. Número 1. Todo mundo já está cansado de saber que ele foi governador do estado da Califórnia de 2004 a 2011. Mas o que pouca gente sabe é que Arnold é graduado em Administração de Empresas pela Universidade de Wisconsin, além de ter um diploma em Marketing Internacional. Sr. Presidente, Sr. Dean, eu tenho a honra de apresentar a você o Honorable Arnold Schwarzenegger para receber o degrado de Dr. de Lourdes. Dr. Schwarzenegger. Número 2. Ele quase foi o protagonista da série de TV O Incrível Hulk, de 1977. Mas os produtores não o consideraram alto o bastante. Lou Ferrigno acabou levando a melhor. Número 3. O diretor James Cameron chamou o ator para o papel de Kyle Reese em O Exterminador do Futuro. Mas depois de ler o roteiro, Arnold pediu para interpretar o Exterminador. James ainda tentou contornar a situação, mas não teve como. E a sacada deu certo. O personagem título, que quase não tem falas, originou uma franquia de sucesso desde então. Eu vou estar de volta. Número 4. Foi convidado para interpretar o personagem Joe McClane em Duro de Matar, mas recusou. Bruce Willis assumiu em seu lugar. O ator não tem nenhuma grande indicação aos principais prêmios do cinema norte-americano, mas possui oito indicações de pior ator no Framboesa de Ouro. Em 2004, ele ganhou o prêmio de pior perdedor do Framboesa devido às suas indicações nos 25 anos da cerimônia. Ironicamente, sua atuação na franquia O Exterminador do Futuro ocupa a 40ª posição dos 100 maiores personagens de todos os tempos da Premiere Magazine. Número 6. Sabe a espada que ele usa em Conan o Bárbaro? Ele guardou como peça decorativa no seu gabinete, enquanto era governador da Califórnia. Dá pra acreditar que o astro tem 74 anos? Pois é, a data foi comemorada no dia 30 de julho. E nós, do Geek Record News, desejamos muita saúde e mais sucesso a Arnold Schwarzenegger. Chegou o momento de ficar por dentro dos lançamentos do mundo dos games. Hoje, o primeiro destaque vai para o jogo Microsoft Flight Simulator. Se você se amarra em aviação, se liga nessa novidade. Agora, o game está disponível para os consoles da família Microsoft. O único, porém, é que o jogo saiu só para a nova geração. Aqui, o player pode viajar pelo mundo todo, pilotando a aeronave que ele preferir. E olha que tem muita opção. Outro ponto interessante é que o game traz aeroportos reais. Tudo para oferecer uma experiência bem legal para os pilotos, né? Microsoft Flight Simulator foi oficialmente lançado para o Xbox Series S e X na última terça-feira. O game tem o preço sugerido de 250 reais e pode ser encontrado pela plataforma Xbox Game Pass. Vale lembrar ainda que o jogo também está disponível para quem gosta de jogar pelo computador. O game tem o preço sugerido de 250 reais e pode ser encontrado pela plataforma. Outro ótimo título que chegou nesta semana é Samurai Boyer 5. Lançado também no dia 27 de julho, o game da conhecida franquia é o primeiro lançamento em sete anos. E assim como foi no jogo original, o novo capítulo também é ambientado no período Sengoku. O player, no controle de um poderoso samurai, precisa estar atento, já que os inimigos não estão para brincadeira. O game traz ainda vários golpes especiais e combos inacreditáveis. Ao todo, o jogo conta com 27 jogadores. Personagens famosos estão garantidos nessa nova versão também. A experiência do game promete integrar um drama sob duas perspectivas. Samurai Boyer 5 está disponível para computador, Nintendo Switch, Playstation 4 e Xbox One. O valor do jogo pode variar entre 110 e 350 reais, dependendo da plataforma. Agora é a vez da dica de leitura aqui no Geek Record News. Hoje a gente fala sobre a obra A Bahia e os Quadrinhos, Caminhadas, Evoluções e Análise das HQs Baianas. O livro, dividido em oito capítulos, foi organizado por André Betonazzi, Cláudia Cedras e Valdomiro Vergueiro. O principal objetivo da obra é deixar registrados grandes momentos que marcaram as histórias em quadrinhos baianas. Além de valorizar o trabalho desenvolvido ao longo dos anos pelos quadrinistas da Bahia, tanto aqui no Brasil, quanto no mundo todo. Em suas 128 páginas, o livro traz um panorama de tudo relacionado aos quadrinhos no Estado, de 1970 até 2019. Trabalhos de autores como Antônio Cedras, Flávio Luiz e Hugo Canuto são destacados em paralelo com a indústria cultural e questões escolares. Tem ainda o estudo gráfico e estético das HQs. O projeto ainda apresenta reflexões importantes, como, por exemplo, ampliação de mercado através de webcomics e caminhos para o rompimento com a cartunização do negro nos quadrinhos. A Bahia e os Quadrinhos, Caminhadas, Evoluções e Análise das HQs Baianas, realça a busca pelo entendimento da diversidade, do estilo e a valorização das obras regionais. O livro, publicado pela editora Criativo, contou com o apoio do Observatório de Histórias em Quadrinhos da ECA da USP e do Grupo de Pesquisa de Narrativas Ficcionais em Design, Educação e Cultura Pop da UNEB. Fica aí a nossa dica para quem gosta de saber mais sobre a história das histórias em quadrinhos. O integrante do grupo EXO, D.O., fez estreia como cantor solo. O sul-coreano, inclusive, já liberou o mini-álbum intitulado de Empathy. O novo single Rose ganha um vídeo super produzido e já conta com milhares de acessos do YouTube. O disco traz oito faixas inéditas, mas o artista ainda segue em atividade com o grupo. O trabalho mais recente deles é o Don't Find The Feeling, lançado em junho deste ano. O nome do grupo EXO, D.O. Camila Cabello está de volta. A cantora lançou a música e o clipe de Don't Go Yet, que vai fazer parte do seu terceiro álbum de estúdio intitulado de Família. A cantora lançou a música e o clipe de Don't Go Yet, que vai fazer parte do seu terceiro álbum de estúdio intitulado de São Paulo. A faixa tem um ritmo super dançante e resgata as origens latinas da cantora cubana. O vídeo, que traz uma vibe mais retrô, já tem milhares de visualizações. O novo disco da Camila ainda está em fase de produção e não tem previsão de lançamento. Música 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 Tem novidades da Alessia Cara. Depois de lançar a música e o vídeo de Sweet Dreams, agora foi a vez de Shapeshifter. Música No clipe, a artista interpreta personagens diferentes. As duas faixas vão fazer parte do terceiro álbum de estúdio da cantora, ainda sem previsão de lançamento. Música O último trabalho de Alessia foi em 2018, muito elogiado pelos críticos. Música Música O primeiro álbum lançado pela banda de rock, The Strokes, completou 20 anos nesta sexta-feira. Música 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 O trabalho titular, o que disse a gente, é muito elogiado pelos críticos visualizados. Música Música Em 2001, o álbum alcançou o número 33 na lista da Billboard 200 dos Estados Unidos. Os norte-americanos também conquistaram os charts britânicos e receberam disco de platina em diversos países. O vocalista Julian Casablanca foi responsável por todas as composições. Uma das mais famosas é Last Night. Uma curiosidade, o vídeo oficial do single traz a banda em uma performance ao vivo. Na época, os integrantes não quiseram gravar algo oficial. O clipe conta com mais de 98 milhões de acessos no YouTube. Até hoje, o primeiro trabalho do grupo é considerado um dos melhores lançados nos anos 2000. O The Strokes serve de inspiração para muitas bandas da atual geração. Entre polêmicas e um hiato de sete anos, o sexto disco da banda, lançado no ano passado, foi muito bem recebido pelos fãs e pelos especialistas, sendo considerado um trabalho maduro e mais consciente. The New Abnormal, inclusive, ganhou Grammy deste ano na categoria de melhor álbum de rock. Não é para qualquer um, né? Se você quiser relembrar os maiores sucessos do Strokes, todas as faixas estão disponíveis em plataformas digitais. Música Música O Geek Record News termina por aqui. Obrigada pela sua companhia durante todo esse programa. O nosso próximo encontro fica marcado para a semana que vem, tá bom? Eu espero por vocês. Tchau, tchau. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti